E Telecom Ele tá pronto de Paragominas, o menino é daqui Certa É touro perturbado, touro perturbado Cerveja Tijuca É boiada na sedem de ouro, agora vai pedir, já pediu Abre a porteira, abriu Já decolou na primeira Boiada sedem de ouro do Hernandes Vai meu amigo Johnny Moraes Eu costumo dizer que é a boiada sedem de ouro Com Medona do Coloão no talo roxo lá da barranca Da barragem do Tucuruí Olha só que animal maravilhoso Sai, torce o dorso com tudo Larga o peão na chapada Infelizmente não deu pra ele Odeio pra valer com o verde 30 segundos agora Ele sabe portão da máxima com sultura e agropecuária Colégio Impacto Alô pessoal, no fregão abriu A minha porteira já balançou Balançou para a Gomina Vai com ele pra cima, aproveitou Na contramão, linda boa Dima Chego e salva a vida junto com o menino aí Confira comigo no telão Onde esse animal levanta as patas Vai lá no terceiro andar Ó, altura que ele tá subindo Cowboy tá em cima, jogando Jogando o corpo pra trás, tá vendo Neutralizando o soco do animal Quando puxa pra cabeça Aí ele aumenta a rotação Nesse momento, ó Vai aumentar a rotação Centrífico, o corpo joga pra fora A primeira nota A maior e a primeira Oitenta e oito pontos É a primeira, primeira noite Noite de quarta-feira Armazém Aliança Olhada da sede em de ouro Do meu lado esquerdo Dente a dente Implantes odontológicos Ele já pediu, já pediu, já pediu Seu Sábio Monteiro abriu Olha que todo veaco na contramão Aperta a boiadeirão Pra cima dele Seu Sábio Monteiro voltou Ele voltou Palmas, pula fora Faz barulho pra ele Paragomina O Elvis Gomes O furacão goiano Johnny Moraes Do céu que homem duro Johnny Em nome da dente a dente Implantes dentários Olha só No maravilhoso painel de LED A velocidade que esse animal vai rodar O braço de equilíbrio do peão Vê que ele vai trazer junto do peito Por quê? Aumenta demais a velocidade Ele não precisa tanto do remo Do contrapeso Que é o braço Aumentou ali a velocidade Tá vendo? Levou legal Levou nos oito segundos Foi avaliado Olha a nota Oitenta e nove pontos Pregão Materiais e Construção É todo terramar pra ele Agora abriu Abriu a porteira Pulou pertinho Picado Pranchado Pra cima Peãozão Pra cima Vai com ele Ai 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 Vocês tacam a vibrante Narração de Elvis Gomes Dois carros E quatro mortos Que touro Pranchador Difícil Johnny Mora Eu costumo dizer Eu costumo dizer Que o touro de rodeio Ele é um animal inteligente Olha só Três Coloca lá dentro Dos bretos de novo Deixa correr normalmente Olha só Ele vai balançar O corpo do competidor Ele vai sentir que o competidor Tá balançando o corpo em cima Ó Tá vendo Pranchiou aí Começou a balançar O cowboy tá em cima Tá agarrado e tá unhado Querendo levar nos oito segundos Não quer perder a fivela De maneira nenhuma Olha o corpo Começou a balançar Tá vendo O touro O touro percebe Que ele tá fazendo isso Ó Foi lá embaixo Voltou aqui Puxou pra cabeça Foi tudo embora Infelizmente vou ter que dizer Que não foi dessa vez Não passa daqui Não passa daqui Vai bater Vai rodar aqui na boca Aperta pra cima dele Piozão Eu tô com você O menino Leodonado dos Carajás Vem do jeito Portão da Máximo Consultor e Agrícola Alô pessoal Da pregão É pra vocês também Alô moçada Rodem de cruz Agora tá no jeito Tá no jeito Alô Eric Alô moçada Alô cumpadre Jorge Alô com Magrini Alô moçada Abre a porteira Abre a porteira Na boca Na boca Batam rodado Ai 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 O Elvis Gomes É rodeio pra valer Chega o trabalho Do salva-vidas Johnny Moraes Eu avisei Que o touro Batia e rodava Aqui na boca Hernani É muita confiança De um tropeiro Em trazer o animal A gente demarcar E a coisa tá aí Johnny Moraes Os seus comentários Ajudando na premiação Do rodeio Obrigado toda a galera Da fazenda Guarani Olha só Esse animal não perde tempo Roda e roda Na boca do balaio A força que joga O cowboy pra fora Pra traseira do animal É muito grande Escorregou Foi pra garupa Lá o animal tem bem Mais força Não deu pra ele Queremos agradecer Toda a galera Da Maximus Consultoria Agrícola Armazém Aliança Dente a dente Implantes dentários Rodeio com Sai Telecom Serpa Cerveja Tijuca Sandro Autopeça Verde Farma Restaurante Lago Verde Oral Sim Rani Veículos Itaúca O construtor Ele tá pronto Tá pronto São Francisco Jackson Méritos Consultoria Incorporadora Ele é filho daqui Quando abrir a porteira Eu quero ver o povo Torcendo pra ele Universo Gargas Toro pra ele É sinal fechado O manel Portão pra ele Portão que tá pronto Luzótica Portão da Oral Sim Star Performance Ele tá pronto Oral Sim O presente está pronto Agora rodeio Todos do meu lado Do meu lado Do meu lado Do meu lado esquerdo Supermercado Realeza A boiada Da Seda Em de Ouro Start Performance Eles sabem que a responsabilidade É a responsabilidade do Lossandro Autopeças Colégio Impacto É rodeio agora que eu tô contigo Vai nele Julinho Mil Vai pedindo a porteira Vai pedindo Marcelo Eletro O menino é filho daqui Quem vai torcer pra ele Shake do iPhone A primeira noite A primeira noite vale a passada Pra depois E amanhã são duas turmas De 25 Pionzão Celaria Rodeio Amanhã vem mais um time Pra disputa Pregão Materiais e Construção É contente Todos agora Agrícola Ferrari Soralci Empante Emeiro E Marques Construtora Eles sabem que agora Pode dar tudo certo Pode dar tudo certo Mas tá do jeito Solna Semente Os avanços Vai pra vocês Abriu Já decolou Que tourão Pro lado Ele é da coração Vai rodar lá no final Ai 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 Máquina de pulo Johnny Mora O que eu percebi daqui É que o animal Toda vida Queria jogar ele Pra frente Pra cabeça E o Dreis Vai mostrar pra gente Vai mostrar pra gente Lá Olha só Puxando pra frente Em todo momento O cowboy tá agarrado Tá unhado A espora dele Tá pegando domínio ali Depois joga pra frente Foi tudo embora Escapuliu Perdeu a aderência Infelizmente Não deu pra ele O Jackson Tá no jeito agora Alô Bruno Lombardi Agora pediu a porteira Pra ele Pediu Pediu a porteira Já decolou Abriu Já aproveitou O boizão Chamou lá Ai 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 De Horizona Goiás Para o Brasil E vocês Johnny Moraes Como é que fica Johnny Eu não sei se o Dreis Pegou lá Joga no slow motion Dreis O momento que ele Afasta um pouco Da corda americana O Elvis O Elvis O Elvis O Elvis O Elvis Afastou da corda americana Joga de novo Porque o boi Tava atrás do Elvis Eu tava vendo ali Só pra sorrir dele Joga de novo Dreis Se tiver como Replay dessa montaria Vai sair com tudo ali Tá vendo Sai com tudo ali O cowboy Vai afastar da corda americana Nesse momento Onde ele tá Tá tentando puxar o corpo Pra baixo Mas infelizmente Não deu pra ele Foi Tudo embora Joga de novo Peguiu a cordeira pra ele Vai embora Seu play São aranha Rodando na tua mão Escapa Vai tudo embora De Horizona Goiás Para o Brasil Você está Com o Elvis Que melhor e chato Esse Johnny Moraes Ele mesmo vai explicar pra gente Qual foi a maior dificuldade Qual foi a maior dificuldade Que você achou nessa montaria Dá uma olhada lá No penteco que você fez A mão escapou da corda A mão fora da corda Que você fez ganhar a nota A mão dele escapou da corda Esse momento aí Tá vendo Escapou da corda Foi tudo embora Foi pouco breu Infelizmente não deu pra ele Até a próxima cowboy Está pronto pra ele agora Marcelo Eletro Ele vai pronto Vai no linha direta Vai no linha direta Vai no linha direta Abriu Abriu a ponteira pra ele Olha o toureão Olha o toureão pra cima dele Neguinho da Macaé Pegou na roseta Pulou pra trás E na lima da conta Pula fora O famoso Neguinho da Macaé Fez uma passada Fenomenal Tony Mora Neguinho da Macaé Mostra pro Dinho Que tá dominando a situação Ele levanta a perna E bate a espora Aquilo ele perde um pouco Da aderência Mas mostra pro Dinho Aqui tá dominando Aqui eu sei o que eu tô fazendo Levou legal Levou nos oito segundos Foi avaliado nota Oitenta e sete pontos Armazém Aliança Abriu a porteira pra ele, já decolou Saiu pulando, pranchado Descontrola, vai tudo embora Elvis Polis O Furacão Goiano Felizскai de nada que comece errado Pode terminar certo, já saiu com o corpo Meio pendido ali o nosso cowboy Ó, tá vendo? Vai sair ali, ele deixa o corpo pender um pouquinho, já pendeu ali, fica difícil a reposição Companhia de Rodeu Dallas com os melhores animais do estado do Pará Rodélio Cavaleiro, Serpa É touro interessante da boiada, cheiro da terra Cerveja Tijuca O portão é do Armazém Aliança Repare-se, Kawai Ele sabe que da responsabilidade abriu a porteira, viajou O boião é pulado agora, boiadeiro Na contramão, no balanço, balaiado, não, boiadeiro O Elvis Gomes, o furacão goiano Que tronchão, puladona, choro da cega de Onimora Chamamos esse ato de engoliu na roda Ele vai atrasar um pouquinho na corda, o animal vai passar pra frente, quer ver? Olha só, ele vai engolir na roda, tá vendo? Ó, o animal já passou na frente dele, ficou pra trás, infelizmente, foi tudo embora, cowboy